Há um dia, se 200 pessoas comprarem para dois, 400 pessoas bateu as mil, já era, não tem mais o que fazer, eu tenho que subir o lote, tá? Então aproveita aí e comenta aí, depois chega na hora que quer entrar lá, né? Então vambora, começa a pedalar e começou, 3, 2, 1, não dá mais tempo para ele não, isso, aí é no pau, no pau é jogar o tronco para frente, isso, fazer o giro, Olha lá, velho, tá lá nos 800, assopra, bota o ar para fora, não fica muito preso, assopra, bota bem para fora, assopra, assopra, outro segredinho, botar para fora, se manter assim no 9 pode ir baixando, pode baixar, pode baixar, pode ligar, pode ligar, isso, ó, não faz preso, assopra, assopra, tu vê que em 25, em menos de 25 segundos, tu já fez, respira, 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 tô bem, tô bem, tô bem, é, beleza, vambora, vamos 20 aí, ó, o movimento do curabelo não é um movimento de ombro, não é um movimento total de lombar, é isso, olha agora que tu jogou o quadril para cima do joelho, como é que foi? Não deixa ele girar assim, mantém ele firme, tá contando? 6, isso, 7, 8, cadê o quadril? Parou o quadril, 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 quadril para cima do joelho, 10, aí, ó, assim, 11, o quadril vai para cima do joelho, 15, quadril, 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 vamos, 5, quadril, 4, aí ele vai leve, 3, isso, 2, e assoprou, maravilha, então, respira, recupera, nessa recuperação, sim, ó, puxa e, nessa, nessa hora, ali, exatamente, esse exercício é top, né, quando tu bota a velocidade no quadril, ele fica leve de fazer, mas ele desgasta, não, normalmente as pessoas pegam o peso e querem puxar no ombro, e aí se desgastam, mas fazem errado, isso aqui não é para o anterior de ombro, o exercício do curabelo, a única coisa que não é para sentir o anterior do ombro, é para sentir a pegada, é para sentir lombar, bunda posterior, abdômen, mas não é para sentir o anterior do ombro, pega esse aí, como se fosse aqui, ó, fechadinho o cotovelo, como é que está esse cotovelo para manter ele fechadinho, tá bom? Aí, ó, é isso aqui, segue, vamos para cima aqui, ó, aí, isso, garoto, 2, 3, 4, 5, são 30, 6, aí, que bonito, 8, fala aí que dá bom, 9, 10, 1, 3, 4, 6, tá bom, hein, 8, 9, 20, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, fechou? Não é mal, pronto, já senta lá, ó, senta lá que é do malzinho, é deitar e sai fazendo, assim mesmo, vai nessa posição que vai ficar bom. Ah, garoto, aqui, aí, ó, mão na cabeça, lombar não sai do chão, queixo no peito para subir, é, mira lá, mira o cotovelo, Miro com o tovelo aqui. Isso. Galera. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 5. 6. 8. 9. 20. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 30. Vai dar bem no tempo estipulado. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Aí descansa. Olha só. A gente estipulou que nesses 4 exercícios ele faria em no máximo 4 minutos. Ele fez em 3 minutos e 28. Então tu tem esses 32 segundos já para se levantar e fazer mais uma série. Nós vamos tentar fazer as 4 em menos 4 minutos. Quando eu fizer mais tempo de descanso tem. Mais tempo de descanso. Agora tu já sabe ó. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Começou a segunda série. Vambora? Mais 4 minutos aí ó. Ou termina em 3 que tu descansa 1 minuto inteiro. Já pensou? Maravilha? Cadê o gazinho aí? Aquele aí. Pé no braço. Vai, vai, vai. Pra frente, pra frente, vai. Tal, 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 tal. Isso ó. Já arrancou lá em cima. Já arrancou na paulada. Mantém. Assopra. Assopra. Pode ser ar pra fora. Deixa ar travado lá dentro. Já foi metade. Mantém. Mantém. Só mais um pouquinho. Aí deu gás. Aí. Aí já pode ir aliviando. Pode ir aliviando. Pode ir aliviando que ele vai virar. Pode ir aliviando que ele vai virar. Ó. Aproveita o gás que fez. Isso aí faz. É. Ah não. Mas ele tá ganhando caloria. Ele tá ganhando caloria sem pedalar. Porra. Mas ele deu o gás pra que isso acontecesse. Então vambora. Legal né. Pode fazer no elíptico? Dá pra fazer no elíptico. Mas tem que ser. É. Aí tem que estipular. É. Vai ser diferente da caloria ali. Tem que. Tem que ver como é que faz. Vê o watts. É. No watts ali. Tem que ser paulada. Tem que ser um gás. Um gásão com tudo. Aí vai dar. Veja. Me pega essa coxa aqui ó. Aí ó. Rapaz. Ó o tempo tá passando velho. Vamos vinte aí ó. Pensa que tem um minuto pra cada um. Já tá no segundo minuto. Um. Isso. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Garota. Aí sim. Sete. Cadê o quadril? Oito. Velocidade do quadril. Aí. Dez. Isso. Onze. Doze. Hatorze. Quinze. Segue assim. Um. Dois. Três. Quatro. Ele tá com um pesão de vinte hein. Cinco. Aí. Maravilha. Deu vinte. Aí ó. Dentro do tempo. Entendeu? Tá dentro do minuto cada um. Isso aí ó. Se tu quiser pegar e já meter os trinta aí vai firme. Quanto mais o cotovelo ficar embaixo da mão melhor a alavanca pra tu fazer ele subir. Menos pro desgaste. Do que ele é aberto assim ó. Bora. Dois. Aí. Três. Agora embalou. Quatro. Seis. Sete. Oito. Dez. Doze. Quinze. Só vai. Dezenove. Vinte. Dois. Três. Cinco. Isso aí. Seis. Sete. Oito. Trinta. 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 Ih cara. Já vi que é. Ele tem nem motor a álcool. Seu foi. Agora vai. Da idade. É. Vambora. Isso aí. O meu atalho é assim. Ele chega aqui e começa devagarinho e de repente um. Opa e vai. Vambora. Você pode falar que o abdominal é reto e tem mais ainda viagem. Aí. Tá contando? Abdominal não. Tá contando? Vinte. Pode fazer todos esses aqui, tá? Pode fazer todos esses aqui. Quanta? Vinte e oito. Trinta. Aí ó. Rapidinho. Quarenta. Garoto. Tu vai descansar. Cinquenta segundos agora, viu? Já deu mais. Foram duas. Pode fazer a sequência de cima ou na bike de cima? Pode fazer. Pode fazer nos dois. Aqui. Esse exercício aqui pode alternar. Pode ser com a bike. O legal é que essa bike é pesada. E aí eu estipulei nessa bike dez calorias. No remo pode ser dez calorias também. No elíptico ele vai ter que fazer no watts. E aí eu não sei da potência. Vê no watts. É. E vê qual é o giro que você faz dez calorias. E anota. Aí. E prescreve o giro. O importante é dar um... Vai ser nesse tempo mais ou menos. De trinta segundos. De vinte a trinta segundos acelerando no máximo. Pode ser na bicicleta? Pode. Mas tem que ser na bicicleta pesada. Bota carga. Se for na bicicleta de spinning. Ó. Deu teu tempo. Vem. Se for na bicicleta de spinning com ela super leve. Aí não vai fazer o efeito que esse aqui tá fazendo. Porque esses dez aqui te cansa, né? As dez calorias aí. Vai lá. Já começou. Bora. É. Porque nessa bike tu tem força da tua perna. O peso da perna aí. A força aí te ajuda. E na hora que vai começar a cansar acaba. Bora. É. Porque só ativa. Bora. Bora. Vai. Ó. Aí ó. Olha como é que foi esse arranque já. Ha. Garoto. Que que é isso vizinho? Olha aqui. Mil watts. Ele chegou a mil watts. Pode deixar que vai no embalo. Relaxa. Relaxa. Aí velho. Passou bem. Não acumula pra outra, viu? Eu já digo. Chega no oito e pouco ali já. Cara, isso aqui tá animal. Eu vou responder já já. A respeito da diástase. Fica aí. Tá animal. Não. Quem tem diástase não faz força de fora pra dentro. Primeiro trata diástase. Pra isso eu tenho um método próprio. Depois que ela fecha, você vai inserindo gradativamente. Bora. Vai os vinte. Vai que tá no tempo. Vinte. Bora. Epa. Quadril. Quadril. Pra cansar menos. Aí. Aí. Quadril. Quadril pra cima do joelho. É. A maioria das pessoas vai fazer esse movimento e traz o joelho pra baixo do quadril. Só que o joelho pra baixo do quadril, ó. Me joga pra trás. Eu tenho que levar o quadril pra cima do joelho. Eu tenho que levar o quadril pra cima do joelho. Que daí o peso vai mais fácil, mais simples pra frente. Aí quando ele bota o quadril pra cima do joelho e vai de graça. Oito. Nove. Aí. Vinte. Garoto. E... Não pode nada com força. Baixa intensidade. Pode fazer? Pode. Isso aqui? Pode. Sem cargas elevadas. Aí. Certinho. Bora. Fecha. Se quiser pegar esse do YouTube na mão. Isso. Tá contando aí? Sete. Oito. Dez. Aí. Dezoito. Dezenove. Vinte. Como é bom. Manda bem. Treina a vida toda também. Aí, ó. Aí vai. Nove. Trinta. Trinta. Claro que é um estímulo diferente que ele tá acostumado a fazer. Mas... Tem força. É... Tem vontade. Tem vontade. A resistência é questão de tempo. Tem audiência. Tem audiência vai, né? Isso. Aí. Mudou a velocidade do abdominal. Fica bem melhor. Primeira vez que você fez o abdominal bem mais lento. Terminando a terceira volta, tá? A gente combinou aqui que vai fazer quatro em, no máximo, dezesseis minutos. E por que que eu estipulo o tempo máximo? Pra ele não ficar parado descansando. Porque cansa. E é natural, no meio de uma série, querer descansar mais. Ah, não. Mas eu tenho que me recuperar. Não. Estipula já o tempo. E bate o tempo. E você vai se surpreender o quanto que dá pra bater esse tempo. É... É... O corpo aguenta. A mente sustenta. E aí, é nessa hora que tem que dar esse algo mais pra conseguir chegar até o final. E aí, foi, ó. Eu tenho ainda trinta segundos aí pra última série terminar antes dos dezesseis. Outro vai perder pros dezesseis. Não, né? Garoto. Vinte segundos. Aí, ó. Vai sentando. Vai levantando. Já vem. Já vem que pior já passou, cara. Já foram três. Pior já passou. Concorda comigo? Ela falou que a gente tá roubando. Não, não tá roubando nada. Não, não tá roubando nada. Curtinho, né, papai? É direitinho. Curtinho. Vou demais. Perdoa o professor. Você também rouba, que eu sei. Não, não. Mas roubando o quê, cara? Não tá aproximando a origem de inserção ali? Vambora. É, não sobe o corpo. Todo mundo acha que tem que subir o corpo todo. Não, é pro lombar ficar no chão mesmo. Vambora. Aí. Com tudo. Aí, aí. Olha o sangue dos olhos. Olha o sangue dos olhos. Garoto. Tá mil vatos, meu Deusinho, ó. Uh! Que isso? Mil e cinquenta. Rapaz, tá voando. Imagina um mesinho assim, um mesinho fazendo esse aqui duas vezes na semana. Faz a tua musculação, faz como tu costuma fazer e duas vezes por semana faz um treino desse. Pronto. Aí, na tua musculação lá, tu vai começar a reduzir o tempo entre uma... Uma série e outra. Porque tu vai terminar e o corpo vai se recuperar mais rápido. Vai ganhar velocidade de recuperação aqui. E aí vai fazer uma série pesada, como costuma fazer. Em vez de descansar um minuto, um minuto e meio ou até dois, já vai, pum, direto querer começar logo. Porque vai estar com essa velocidade de recuperação ativada. Vambora. Aí, ó, os vinte, te lembra? Ó o HD, o Henrique me ensinou. Hip range. Hã? Tá coisa linda isso, hein? Pegou lá na frente. Olha lá a coluna direitinho. Pau! Aí, pau! Aí, ó. Isso. Três. Aí. Quatro. Beleza. Cinco. Seis. Oito. Dez. Três. Segue, segue. Catorze. Mantenha a intensidade. Mantenha o ritmo. Dez. Três. Quinze. Deixa parar. Dezesseis. Segue. Não para. Dezessete. Isso. Mantenha o ritmo que dá. Dezoito. Dezenove. Pronto. Te livrou do que tu disse que era pior. Agora é papum pra matar isso aqui, ó. Maravilha, hein? Antes dos dezesseis, faltam os trinta aqui e os quarenta ali. Pô, que embalou aí. Só vai. O negócio é esse. Começar, encarar e até o final. Vambora. Mantenha o ritmo não. Vambora, vambora. Já deu quatorze. Tá na hora? Vai te tomar tempo? Não tem mais vinte segundos não. Vai que dá. Vai dar bom. Vai lá, vai lá. Pega aí. Fecha ele agora. Vincara e vai. Pum. Depois o abdominal vai ser cadeirinha de balanço. Aí, ó. Trinta. Quinto com cada braço. Tá segurando um querobel de dez quilos em cada um. Ah, mas dez quilos é leve. Não, mas tá vindo de uma sequência. Tá desgastando. É diferente do que pegar só os dez, fazer uma série e descansar muito tempo. Treze. Quatorze. Aí a última de cada. Maravilha. Pronto. Celebrou. Pronto. Agora aqui, ó. Termina aí. Já cai e rola. Tá no rolamento. Depois levanta no keep up. Hein? Pronto. Termina isso. Três. Três. É, de propósito. Pra não tirar o lombar do chão, tem que sair o ombro. Olha pro teto, olha pro umbigo. Olha pro teto, olha pro umbigo. Olha pro teto, olha pro umbigo. E assim vai. Assopra lá na frente pra ter maior contração abdominal. Então sempre quando sobe, assopra. Olha lá, vou até pegar aqui. Quinze. Quantas? Quantas aí pra mim? De nove. Vinte. Três. Quatro. Cinco. Oito. Nove. Trinta. Vamos só terminar aqui, ó. Dez. Nove. Oito. Seis. Quatro. Três. Dois. Um. Mostra lá. Pronto, olha lá. Mostra lá a produção. Olha lá. Quanto eu fiz? Quinze e trinta e oito. Tá vendo? Garoto. Vinte e dois. O objetivo era fazer antes dos dezesseis. Tá aí, ó. Não passar. Dezesseis era o time cap. Era o tempo limite pra ele chegar. Animal, hein? Aí, aí. É pra levantar? Porra. Mas já. Então por hoje é só, pessoal. Aê, garoto. Tá bom demais, cara. Ó. 15 e trinta e oito. Você que perguntou. Diástase. Primeiro, trata a diástase. Ela precisa fechar. Pra isso, você tem que fazer um método que envolve três pontos. Primeiro, o bracing. Depois, reorganização postural global. Posições do RPG. E, junto com isso, fortalecer o assoalho pélvico. Senão, você não pode fazer abdominal. É o crunch, que é o solo. Não pode fazer suspensão. Não pode fazer prancha abdominal. Isso fechou. Começa pelas isometrias. Bom, o que a isometria serve? Pra tendão e ligamento. Então é ali que você quer trabalhar. Tendões e ligamentos. Tá? Outra pergunta. Posso fazer isso junto com musculação? Pode. Só não pode misturar as coisas. Ah, então eu faço lá o peito. Venho pra cá. Faço isso. Volto e faço costas. Não. Você faz todo o seu treino de musculação. Programado e prescrito por um personal. De preferência, um personal emitor. Referência em musculação. Porque ele tem ali uma estrutura de treino. De força. Acabou a força. Ao invés de você ir lá. Ah, faz 30 de esteira. Não. 15, 20 minutos. Lógico. Eu sou treinado. Eu realmente treinei pra estar aqui. Mandou bem demais. Não, eu treinei pra estar aqui. O HD agradeceu o Henrique. Ah, é? Tô treinando. Faço um treino bem parecido com esse. Tá me ajudando muito. E... Enfim. Pra chegar aqui e não passar vergonha. Pra fazer quatro vezes. Mandou bem. Mas se eu tivesse vindo aqui e feito duas, eu também estaria de parabéns. Teria sido só, talvez, oito minutos. Tá ótimo. Eu poderia ter aumentado só uma rodada. Quatro minutos. Nossa. Você falou quatro. Eu só fiz uma. Não. Hoje, uma. É seu máximo. Volta na quinta. Volta na terça que vem. Descansa melhor. Se alimenta melhor. Dorme melhor. E vem. E dá seu máximo. Faça duas. Depois faça três. Depois faça quatro. Depois ele vai mudar a intensidade. O querobiano não é de vinte. É o de trinta. O pezinho não é mais do de dez. É o de quatorze. Ele muda. Aqui não é mais quinze. Dez vão pra quinze calorias. Porque quinze calorias aqui já ia sentir. A diferença de dez pra quinze aqui é absurda. É porque sobe de vinte segundos pra trinta. Pela minha ideia. É pra mais. Então o que eu quero mostrar pra vocês. O treinamento combinado. Ele faz. Quando eu tô falando na palestra. Eu tô preocupado em ensinar. Então quando eu tô preocupado em ensinar. Tem um momento que eu faço isso aqui ó. E aí você. Eu não sei o que lá. E solto o meu abdômen. Não parece que eu tenho um barrigão. Então. Beleza. Tá ficando bem de novo? Sim ou não? Tá ou não tá? Então não tem a ver com a gordura. Tem a ver com a falta de ativação muscular. Que eu não tava tendo. Pra quem não sabe. Os dois últimos anos. Eu sofri com crises lombar. Onde eu tive que tomar corticoide. Eu fiz um evento. Em. É. Pro lado de Minas Gerais. Interior de Minas. É. A cidade do. Lucas Luco. Não sei. Quem souber a cidade dele aí. Comenta aí. Uberlândia. Hum. Em Uberlândia. Eu coloquei um cinturão aqui ó. Tomei corticoide. Tomei anti-inflamatório. Relaxante muscular. E café. E fiquei as vinte horas em pé. Uma hora e meia de almoço. E eu andando. De um lado pro outro. Porque se eu sentasse. Me travava assim. Então poucas pessoas sabem. Né. Como diz a Carla. Como é que é? Quem vê o close não vê o corre. Quem vê o close não vê o corre. Só que eu não vou ouvir na internet. Ah. Coitado de mim. Que nem. A gente contou sua história. Dormiu no chão. Ganhou cento e oitenta reais. Por mês. Não é a hora. É. Tá. Pra hoje ele cobrar. Setenta mil reais um aluno. Mas Maurício. Eu não tenho aluno que pague isso. Ele também não tinha. Ele teve que sair do Rio Grande do Sul. Pra Florianópolis. De Florianópolis pra Alphaville. Comecei cobrando quinze reais. Então assim. Em noventa e nove eu cobrava quinze reais. Não tem segredo Beto Lúcio. Tá. Então eu vou falar publicamente. A live vai ficar salva. Tá. Pode deixar a live salva. Eu não sei quantas pessoas tiveram aí. Mas acredito que mais de cem. Mais de cento e cinquenta. Duzentos e cinquenta. Se a gente dividir isso por ônibus. Então cinco ônibus lotados. Seis ônibus. Seis ônibus lotados. Pra assistir uma aula de dezesseis minutos. Pra mim. Você veio primeiro. Então. Sardinha. Valdemar Guimarães. Edson Souza. Sérgio Bertolucci. Will Detille. É. Vinicius Posseibon. Todos vocês que vieram antes de mim. Vocês tem o meu respeito. E não a minha inveja. Vocês tem a minha admiração. O meu amor. O meu carinho. E minha torcida. Pra que vocês prosperem cada vez mais. Porque. A plantação. Ela é. Ela é. Você escolhe o que você quer plantar. Então é de livre escolha. Mas a colheita irmão. Ela é obrigatória. Entende isso? Você vai colher. O que você plantou. Então se você plantou discórdia na sua academia. Se você pegou um videozinho meu. E mandou pro cara lá. Poder fazer um react meu. Pra poder tirar sarro. Se você segue aquele cara. E curte o que ele faz. Você tem culpa no cartório. Quando eu falo aquele. São vários. Tá. A maioria se esconde atrás de um PHD. Uhum. Dezoito anos só estudando. Sem ganhar um real. É bom né. E aí olha pra gente. Vê um TAG. Vê um Rolex. Vê uma casa. Vê isso. E acha que é ostentação. Uhum. Não é. Isso aqui é fruto de um trabalho. Tem dezoito anos aqui. Vinte anos aqui. Tá louco. Então eu queria te falar publicamente. Que você tem o meu respeito. É. Você não me deve nada. Em momento algum. Tá. Você faz tudo que eu sei que é de coração. Desculpa as vezes. Que as vezes eu te ligo. Em cima da hora. Em vez de falar. Como é que você tá mano. Tudo bem. Eu falo assim mano. O seguinte ó. Deu um BO aqui. É. Deu um BO aqui mano. Só tenho você. Eu preciso levar um negócio aí. Deixar aí com você. Tá. Então assim. Obrigado. De coração. Foi uma honra ser treinado por você. Quero que fique gravado. Pra ficar eternizado. E vocês entendam. Eu acabei de aprender muita coisa aqui. Que eu vou. Vou conseguir aplicar no músculo. Eu acabei de passar. Eu achei que a gente ia fazer um treino junto. Eu acabei passando o treino. Pro cara que eu mais respeito de musculação aqui. Que não tem outro igual. Que sabe que. Que os outros não sabem. Tem um resultado absurdo. Que tá num movimento animal. É curso todo final de semana. Semana é live. Esse cara vive pra isso cara. Esse cara vive pra ensinar pros outros. Ele podia tá muito mais tranquilo. De uma forma mais tranquila. Guardando isso pra ele. E talvez atendendo menos pessoas. Viajando menos. Fazendo menos. Mas ele tá cada dia num canto do Brasil. Ou num canto do mundo. E às vezes ele faz. E não dá nem retorno. Pelo tanto que ele entrega. Investimento que ele faz. A experiência que ele entrega. Eu sei que quando ele entrega. Ele faz um projeto caro. Se você já fez um evento. Um dia na vida. Um evento pra dez pessoas. Pra vinte pessoas. Pra trinta. Pra cinquenta. É caro pra caramba. Imagina pra mil. Mil duzentos. Mil trezentos. No maior centro de eventos de Alphaville. Que é o Coliseu. Eu sei quanto é que custa. Eu sei quanto é que custa. Botar tela de LED por tudo. Melhor som. Melhor vídeo. Equipamento. São oito câmeras. O cara leva equipamento pro negócio. Quer dizer. Não existe. Então. É só comentar a XP. A honra é minha. Se ficar na dúvida. Comenta a XP. E o Sérgio. Esse ano. Ele vai tá lá com a gente. Ele vai ficar vários momentos lá. Vocês vão ter acesso. Vamos passar lá. Vou levar Minotauro junto. Nós vamos. Nós vamos construir trezentas casas. Se vocês querem ter acesso ao Alberto Lúcio. Lógico que ele vai lá no meio do povão em algum momento. Mas se você quer ter acesso a ele. É o setor Diamond. Isso é bom. Só o setor Diamond. São cento e. Cento e trinta. Cento e quarenta vagas. Ou seja. Pra dois são setenta vendas. Eu já tava aqui com umas trinta e seis. Trinta e oito vendas. Ou seja. Já tava estourando. É. Mas aqui a galera deixa pra última hora mesmo. Mas vambora. Vambora pra não ficar de fora. Vai dar. Qualquer coisa a gente amplia um pouquinho o espaço lá. Aperta aqui. Mas sem deixar desconfortável. Porque a experiência vem em primeiro lugar. Fechou Musculoso e Musculosa? Aí. Sérgio Bertolucci. Sigam ele nas redes. Arroba. Valeu. Sérgio Bertolucci com um C só. Não coloque com dois. Porque eu erro. E tudo que é rede. É porque eu gosto. Bertolucci. É. Quem sabe daqui uns dias muda aí. Sabe. A gente vai tirando a cidadania. Sabe. O que estão acontecendo. Vou te contar. Não. Você tem que tá lá. É. Vou te contar. É. Você que tá na Europa. Você que tá em Portugal. Você que tá na América do Sul. Você precisa de caras como esse rodando também. Não na mesma intensidade. Porque o meu propósito é uma vida entregue. Quando eu entreguei a minha vida, eu entreguei pra fazer isso que eu faço. E seja o que Deus quiser. Se for pra ter dinheiro, eu vou ter. Se não for pra não ter, eu também já não tinha. Não vai mudar muita coisa. Não sei como é que é. É. Que nem alguém fala assim. O que você podia ter feito com 10 milhões de reais que você já faturou? Eu poderia ter investido 10 milhões hoje, rendendo aí num moderado. Eu podia tá ganhando aí, sei lá, pelo menos 80 mil reais por mês sem fazer nada. Nem na rede eu precisava tá mais. Né? Né? Me expondo, tomando tapa, mostrando. Ah, mas falta um pouquinho de gordura. Faço porque... Vocês não tem noção como é que é. Eu gosto. O que que é mesmo? Compartilhar. Para o carro, você tá... Chega no lugar, chega cansado. Primeira coisa que você faz no dia seguinte, treinar. Eu treinei todos os dias em jejum. Porque eu tinha... Ou eu parava, tomava café e esperava uma hora pra ir. Ou eu treinava e depois eu comia. Então... Ou um ou outro. Eu treinava primeiro. Não, eu fui treinar. Porque é prioridade. Então se a sua prioridade é levantar a sua carreira, se a sua prioridade é melhorar o seu financeiro, o seu mindset e também melhorar a sua carreira pra você... A pergunta que eu faço é se você morresse hoje, que legado que você tá deixando? Porque se eu morresse hoje, Emitor não ia sair do seu sangue. Porque você já fez um treinamento comigo, você sabe o que, Emitor? Se você foi do Xtreme 21, se você teve a vida transformada no Trincados pra sempre, se você foi do treinador referência, se você treinou com o Sérgio Bertolucci, se você fez parte, você nunca vai esquecer o que é um circuito desse aqui montado por ele. Né? Ele tem a reza do super-humano, porque ele é um super-humano. Ele mantém o corpo dele assim, ó, 365 dias por ano. Só muda uma vez. Quando o ano é bissexto, é 366. É, isso aí, isso aí. Tá? E às vezes ele não treina. Por quê? Porque o metabolismo dele tá tão viciado em queima de gordura que mantém. É, mas assim, eu acabo queimando por dia 5 mil calorias, né, cara? Então assim, eu posso não treinar, mas eu tô gravando vídeo, o meu dia ativo, eu joguei tênis, eu faço outras coisas, eu pratico esporte. Então tem outros tipos de gasto também, não é só o treino. Então tá combinado. Lá no Emitor Experience você vai fazer o seu show, a sua hora, mas também vai entregar esse conteúdo que eu preciso que vocês entreguem pra eles. Com certeza. Essa visão de cobrança pra eles não passarem de janeiro, fevereiro, julho e de dezembro pra janeiro sem dinheiro nenhum, liso. O final, o início do ano e o meio do ano, né, que são os 5 meses de abandono. Eu chamo 5 meses de abandono. Existem 7 meses de renovação e 5 meses de abandono. E nesses 5 meses de abandono eu vou te falar como é que você faz pra você não ser abandonado. Mesmo que seu aluno vá, mas ele vai deixar um cascai pra você. Fechou? É isso aí, musculoso. Comenta e deixa em espécie. Tô esperando o Emitor Experience, dia 6, 7 e 8 de de dezembro. Aproveita, comprou um, leva dois, tá na Black Friday. Tá com dúvida? Chama no direct, minha equipe vai te atender. Hoje, amanhã e depois. Fechou? Tamo junto. Valeu. Maravilha. E aqui ó, isso aqui foi um treino que eu fiz com meu amigo Maurício aqui, que você pode fazer aí também. E a gente vai estar junto no evento, Emitor agora, 5, 6, 7 e 8 de de dezembro? 6, 7 e 8. Sexta, sábado e domingo. 6, 7 e 8. 12 horas por dia. 12 horas por dia. O pau vai quebrar. Uns dias vão passar um pouco mais. Sabe como é que é? É, a gente sobe lá e não quer parar. E vai estar massa demais. E vambora, vambora todo mundo pra lá. Vambora todo mundo pra lá, né? É, o evento é da Educação Física, não interessa quem é o dono. Emitor é só um nome. A experiência é estar com pessoas como você lá. Massa demais. Falou? Fechou? É nóis. Compartilha a live aí. Inscreva-se no canal. E aperta o sininho, né? Para não surgir. Esse é 0800, não custa nada. Nadinha. Clica aí e vambora. Valeu. Valeu.